Música Oi gente, aqui é o Eviseiro Muito e ainda mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal Mas bom galera, hoje é um dia que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, 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 mesmo Porque eu tava esperando esse vídeo por muito tempo, cara Já faz alguns meses que eu tô trabalhando nesse projeto E finalmente chegou a hora de inaugurar o meu servidor, galera Cara, eu tô simplesmente muito feliz, galera, muito feliz mesmo Tem uma galera que trabalhou muito por trás disso Eu quero agradecer a cada um, cada administrador, cada moderador O Dred, o Maneiro, que são os sócios aí do servidor E cara, eu tô realmente muito feliz, galera Então vamos aqui, ó, eu tô peladona Peladona, aqui no servidor Galera, esse aqui é o meu servidor Pra quem não sabe, aqui ó, tá aparecendo aqui, ó Jogar.tatoworld.net A loja é loja.tatoworld.net E eu tô muito feliz, galera Tô feliz demais porque eu finalmente consegui inaugurar esse servidor Cara, foi muito tempo, a gente, cada detalhe Pra ficar perfeito esse servidor pra vocês E eu tô muito feliz Como vocês podem ver ali no chat O Rafa BR mandou Não tem vaga pra staff, galera Não adianta pedir porque não temos vaga na staff Porque a staff já tá completa Então é uma coisa aí que muita gente pergunta Bom, pra quem não sabe, eu vou deixar agora o IP aparecer na tela É pra 1.8.x, ou seja, você pode entrar em qualquer versão Desde que seja 1.8 alguma coisa E é isso aí Mas, bebê, o que nós podemos jogar no seu servidor? Bom, galera, já tem uma galera aqui Por quê? Porque o Gag já gravou nele Já gravou Caso Bizirno nele Não sei quem mais gravou Acho que foi só o Gag que gravou E olha o tanto de gente que tem aqui, mano Tem vaga pra mais de mil pessoas Então, eu não sei se... Cara, eu acho que vai lotar muito fácil esse servidor Mas, eu espero que todos vocês joguem, tá? Olha só, galera Clicando na bússola, você pode ir pra onde? Você pode vir aqui nos nossos minigames Aqui você pode vir pro lobby Que, no caso, eu tô aqui Aqui nós temos kit PVP Full PVP pra galera mais que gosta de um PVPzinho, né? Temos aqui o Castle of Zidians Exatamente, pra quem não sabe Eu lancei o Castle of Zidians aqui no servidor Tá muito fera pra você que quer jogar o Castle of Zidians Vem aqui pro... Vem aqui pro Tato World Bom, temos aqui o Skywars exatamente Provavelmente os próximos vídeos de Skywars Eu vou gravar tudo aqui Eu pedi pra galera Os programadores fazerem o Skywars Do jeito que eu curto jogar, tá bom? Então, vocês vão ver aí Que vai ser o Skywars que eu vou curtir jogar E gravar pra vocês Temos aqui o Factions também Eu sei que muita gente de vocês Muitos de vocês gostam de Factions Então, a gente lançou aqui Factions no servidor Temos também o Egg Wars Que vai lançar em breve, tá bom? Como vocês podem ver ali Bom, galera Olha a galera que tá toda aqui do servidor Já temos um VIP, o Colono X E muito obrigado, Colono X, pra comprar o VIP Por que, galera? Porque pra quem não sabe Um servidor a gente mante A gente mantém A gente mantém A gente mantém A gente mantém um servidor A gente consegue pagar a host O domínio do servidor Através de dinheiro Óbvio A gente vai pagar por dinheiro E como que a gente consegue esse dinheiro? Na venda de VIPs, tá bom? Então, além de você ganhar alguns benefícios Vários benefícios aí no servidor Você também vai estar ajudando A manter o servidor E um servidor que a gente vai estar gravando sempre E vai ajudar demais no canal, tá bom? Então, bom, galera Vou deixar aqui Aparecendo na tela E também Um linkzinho aqui do lado Que você pode clicar E ir direto Lá pra loja do servidor, tá bom? Vou dar um corte E agora A gente vai lá pra loja E eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem comprar o VIP Bom, galera Já tô aqui no site do Tatoo World E é o seguinte, gente É o seguinte Logo de início aqui Entrando no site Vocês têm duas abas, ok? A aba VIP E a aba AMBAN, tá bom? Bom, o link do site é Loja.tatooWorld.net, ok? Beleza, galera Vamos lá Vocês têm Eu vou começar pelos VIPs, tranquilo? Vocês têm quatro opções de VIP O VIP Iron O VIP Gold O VIP Diamond E o VIP Emerald O VIP Iron É o piorzinho E o VIP Emerald É o top zika Top de salsetes Entendeu? E bom, galera Nessa primeira semana Eu tô soltando esse vídeo Uma segunda-feira Dia 22 Exatamente Dia 22 E vocês têm Uma semana Por que uma semana, Bibi? Porque como vocês podem ver Eu tenho aqui preços riscados E preços novos Preços riscados E preços novos Durante essa semana Vocês podem comprar Com desconto aqui na loja Porque é a semana de inauguração Do servidor, exatamente Então Eu digo pra vocês Comprem Na primeira semana de inauguração Porque depois vai aumentar o preço Vai ficar 30 Verso 45 Vai ficar 60 Em vez de 70 Vai ficar 95 Em vez de E o VIP Emerald Não tem desconto Porque o VIP Emerald É o top de salsetes Entendeu? E bom, galera Vamos começar então Bom, uma loja É uma loja muito simples Muito bonita Eu tenho aqui o logo também Do Tato World Bom Vocês podem clicar aqui E ver mais E vocês veem todos Todos os benefícios E tudo que você consegue Com cada VIP Com cada VIP Olha só Tudo mais Bom, basicamente Em minigames E no lobby Vocês tem quase a mesma Vocês tem a mesma coisa Em todos os VIPs Tá bom? Talvez a gente mude isso Mais pra frente Mas depende muito Depende muito Bom, faltou adicionar aqui Que vocês podem entrar também Com o servidor lotado E também dar barra fly No lobby, ok? Bom É basicamente isso, galera Tag VIP Vocês tem todos os kits Todos os efeitos Barra fly Entrar em servidor lotado Isso vocês tem em todos Bom Mas Pra quem joga Em full PvP E também mais pra frente No Factions Vocês tem Coisas a mais Tá bom? Vocês tem coisas a mais Aqui vocês podem ganhar Muito mais coisas Se for VIP Iron Ou for o VIP Emerald Tá bom? Bom Basicamente, galera Mesmo que se vocês Não joguem No full PvP Nem no Factions Você Se você quiser ajudar O canal E também o servidor A se manter Compre VIP Emerald Tá bom? Mesmo que você não precise Desses Desses benefícios Compre pra ajudar O servidor a se manter Tá bom? Quanto mais VIPs Comprar A gente pode aumentar Por exemplo Os gigabytes do servidor E aí cada vez mais gente Pode entrar Cada vez mais minigames A gente pode lançar Então isso iria ajudar Demais o servidor Mas Se você não puder Comprar o VIP Emerald Compre o VIP Iron O VIP Gold O VIP Diamond Que também são outras opções Muito legais Bom Vocês podem Clicando em ver mais Vocês podem ver Todos os benefícios E também aqui Clicando Nesse bagulho aqui Você pode vir Para o seu carrinho De compras Exatamente Que você pode ver A quantidade Mais Menos Pode comprar 60 Se quiser você pode comprar 60 VIP Irons Olha só Você pode comprar 200 VIP Irons Que é de boa Tranquilo Estamos aceitando Vou colocar um aqui Pra vocês Verem como funciona Nós temos aqui O total Que no caso é 20 reais Tá bom Aí você pode colocar Você tem que fazer Um login Aqui né Pra você poder Colocar o detalhe Detalhe da sua conta Detalhe do pagamento Todas essas coisas Seu endereço Seu endereço não Seu nick Essas coisas sabe Você coloca o nick Se você vai pagar Com Com paypal Ou com payseguro E todas essas coisas Tá bom Aqui tem cupom 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 Mais pra frente A gente pode colocar Cupons Com outros youtubers E tudo mais E é importante Que você faça um login Tá bom galera Você faz aqui Faz um login Se você não é cliente Você se cadastra Jogador no Minecraft Por exemplo Bibi Underline BR Nome Bianca Bianca o que? Bianca Mar Mas beleza galera Você tá lá no seu carrinho Onde você vê os produtos Que você quer escolher Porém Você tem que criar uma conta Tá Vamos lá então Desde o começo Pra vocês não se perderem Bom Você pode clicar aqui Em entrar E clicar em entrar Se você tiver um login Já no site Beleza Sem problemas nenhum Você coloca aqui O seu e-mail E a sua senha E entra Tranquilamente Tá bom Não sei porque tá demorando Cara Eu acho que minha internet Hoje não está cooperando Que acabou de cair a luz Galera Acabou de cair a luz E agora a internet E agora a internet Não tá querendo Ajudar Né Mas por que Que não tá querendo ajudar Não sei Aê Boa Foi de boa Tranquilo Se você é cliente Você coloca o seu e-mail E a sua senha E se você não for cliente Você clica em continuar aqui E se cadastra Exatamente Você se cadastra Coloca o seu nome Do Minecraft Seu nome Sobrenome E-mail Telefone Fax Eu não sei pra que serve o fax Mas tudo bem Endereço Tudo mais Senha de acesso Por exemplo Se você tem lá O seu O login Você tem o login Pra entrar no servidor Você tem que colocar Sua senha aqui Pra gente saber Que é a sua Sua conta mesmo Entendeu Coloquem todas as coisas E aí você Você coloca depois Os seus Na hora de pagar Você coloca As suas opções De pagamento Essas coisas E beleza Você pode comprar Tranquilamente o seu VIP Beleza Bom Anban Anban Parte de Anban Se você foi banido Você pode comprar aqui O seu Anban O Anban é 30 reais Galera São 30 reais Beleza 30 reais Cara Você foi banido Você usou hack A gente não pode fazer nada Você Sei lá Você se arrependeu Você comprou o Anban Beleza Mas não use mais hack Porque hack é uma coisa injusta E não se usa Não use hacks Não use hacks Entendeu Então é isso galera Vamos lá para o jogo Beleza galera Voltamos aqui pro servidor Vocês viram aí Como que compra o VIP Como que funciona esse tema É muito fácil Muito simples mesmo E é o seguinte galera Muito fera Eu vou aqui ó Entrar Ah deixa eu mostrar outras coisas pra vocês Aqui tem um O esconder jogadores Que vocês podem esconder Pra quem Pra quem Ficar menos lagado né Só vai aparecer as pessoas Os VIPs né E o E a staff Tá Beleza Ok Se você tirar aqui Você aparece de novas pessoas E é tranquilo Temos aqui também os lobbies Você pode escolher os lobbies né Que vai ter em breve Porque como tem pouca gente Ainda Não precisa de mais lobbies Então A gente vai colocar mais pra frente No servidor Aqui nós temos os gadgets Gabriel As ideias Galera O que que são os gadgets Nós temos armaduras Que a gente pode colocar aqui ó Né E nós temos também Chapéu Exatamente Que a gente pode colocar Chapéu Bloco de diamante Bloco de grama Todas essas coisas aqui E o sinalizador galera Tem várias coisas também Que tem efeitos Que a gente vai colocar Tipo Pra atirar flecha Essas coisas Olha a galera me seguindo aqui Então provavelmente Todos vocês são inscritos Porque Ou vocês são inscritos do gag E Sendo inscritos do gag Vocês provavelmente me conhecem Então Toda essa galera inscrito Um beijão Pra todos vocês Muito obrigada Pra jogar aqui no servidor Beleza galera Então bom Eu vou fazer uma demonstração Vou entrar uma partida de Sky Wars Vamos lá Vamos para o lobby de Sky Wars Nós temos que esperar No caso Dois segundos mais ou menos E aqui Nós temos As placas Pra clicar Olha só Olha só Olha só Olha só Vou entrar nesse mapa doce aqui E nós temos a sala de espera É bem simples a sala de espera Eu vou pedir pra galera Fazer um parkour né Pra não ficar um treco Monótono né Temos aqui A loja de kits Que você pode comprar os kits Ah é em breve ainda Verdade Os kits não foram lançados ainda galera Os kits não foram lançados Mas vão entrando aí Que só falta basicamente Os kits Pra gente Finalizar o Sky Wars Nós temos aqui Os meus kits Que no caso Não tem ainda também Mas já tá com um lugar Bonitinho aqui no Na hotbar Mas vai lançar em breve aí Então vocês podem já Começar a jogar Porém sem kits Beleza Vamos treinando Vamos treinando galera E lembrando que os vips Lá no site Como vocês viram Tem ali no Saiba Mais Mostrando cada coisa Que você ganha com os vips Inclusive Os kits liberados Todas essas coisas Barra fly Mano Várias coisas Entrar em servidor lotado No servidor lotado E tudo mais Sim Sim Tô gravando Bom galera Uma coisa muito importante Falar pra vocês Que provavelmente Provavelmente não Se você quiser me encontrar Jogando Coisa parecida Quer me encontrar Jogando Jogar comigo Vem pro Tato World Vem pro Tato World Vem jogar no Tato World Porque provavelmente Você vai me encontrar Porque eu vou passar Uma boa parte do tempo Gravando Skyward Skyward Vídeo tudo aqui no servidor Tá bom Faltam 30 segundos Pra começar Amanhã Vai sair amanhã Eu tô gravando Esse vídeo no domingo De noite 8 e 15 da noite Exatamente galera Mano Hoje saiu o vídeo Muito da hora As 16 horas da tarde E as 14 horas Saiu o início de uma série Muito fera Com o Jean Com as nossas scans Então se você não viu Veja que ficou Muito fera Olha só galera Começou então Eu nunca joguei Esse mapa É a primeira vez Eu só joguei uma vez Aqui no servidor Né Temos aqui vários blocos Olha só Tem outro baú? Não Não tem outro baú Beleza Aqui em cima tem? Vamos ver se aqui em cima tem Não Aqui em cima não tem Tem alguma coisa Algumas coisas galera Que eu vou pedir pra galera arrumar Por exemplo Eu curto quando tem armadura Quando tem arco e flecha E tudo mais Eu vou pedir pra galera Colocar bem organizadinho Coisas bem legais aqui Aqui vocês podem ver Que a gente já pegou bloco Pra poder ir pro meio Eu vou pro meio Porque eu sou vida louca E tomara que ninguém Me tá com flecha Mas como o baú Não veio arco e flecha Pra mim Provavelmente não veio Pros outros Mas em questão De o que veio no baú Galera É Eu vou Eu vou arrumar ainda Isso beleza Olha só Aqui veio galera Aqui tem bastante Vocês acabaram de ver Ali no chat Tá o player Cadê? Duas pessoas Foi banido Pelos moderadores Exatamente Não temos hacks Aqui no servidor Quando tem hack Muito Cara Muito impossível De você encontrar um hack Provavelmente você vai ver um hack E nunca mais ver ele na vida Porque nós temos moderadores 24 horas online Sempre vai ter algum Alguém da staff online Aí Beleza Então Não vão ter hacks E se você foi Tipo você Sei lá Você usou hack E depois você foi banido Se arrependeu Você pode comprar O Umban No site Também Que é o mesmo preço Do VIP Iron Tá bom? Que é o VIP mais barato Do Servidor Beleza? Bom Deixa eu usar O cara caiu sozinho É sério isso? Meu Deus Bom galera Como vocês podem ver Não tem lag Nenhum O servidor Nenhum 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 Não temos lag Nenhum Então podem ficar tranquilos Que vocês não vão Morrer de lag Ou acontecer coisas parecidas Cara Acabei de morrer Morri Morri galera Morri Mas bom Esse não foi um vídeo De gameplay de Sky Wars Foi só pra mostrar pra vocês Como tá o servidor Cara Eu tô muito empolgada mesmo Espero que vocês também estejam E que vocês Vejam Me joguem aqui no servidor Tranquilo? Bom O site tá aí na descrição O IP tá aí na descrição Então joguem aqui no Tattoo World Que é um servidor muito fera Sem lag nenhum E vocês tem uma grande chance De me encontrar e jogar comigo Tranquilo? É isso aí Deixa o like Fala aí Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijo pra vocês E... Falou